Números capítulo 30, a lei acerca dos votos das mulheres. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com quem ligou a sua alma, e seu pai se calar com ela, todos os seus votos serão valiosos e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligada a sua alma não serão valiosos, mas o Senhor lhe o perdoará, porquanto seu pai lhe os vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito e refletido dos seus lábios com que tiver ligada a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, seus votos serão valiosos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe o vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe o perdoará? No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo o que ligar a sua alma sobre ela será valioso. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, ele o vedou, todos os seus votos serão valiosos e toda a sua obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que os ouviu, tudo o quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será valioso? Seu marido lhe os anulou e o Senhor lhe o perdoará. Todo o voto e todo o juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou o anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado, lhe os tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo o lhe os anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela? Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Se Deus quiser, capítulo 31 de Número do Céu, próximo a ser lido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.